Velhos hábitos são difíceis de mudar, muitos de nós fomos ensinados desde a infância a conter as emoções. Aquele que expressaram seu sentimento ou chegaram ao ponto de chorar em público, foram ridicularizados, chamados de bobos ou instruídos a engolir o choro. Seria motivo de admiração, portanto, que muitos homens se comportem como bebês em termos emocionais? À medida que nós comunicamos uns com os outros, alguns de nós podemos sentir a necessidade de chorar, gritar ou compartilhar alguma coisa que tenhamos carregado por muitos anos. Como isso é muito difícil, a maioria de nós prefere se limitar aos assuntos mais seguros e superficiais, esporte, carro, dinheiro e trabalho. Deus quer que todos nós, homens e mulheres, compartilhamos nossos desejos e nossas necessidades, nossas alegrias e tristeza com Ele. Davi era um homem que conhecia o valor da sinceridade diante do Criador, assim como diante das outras pessoas. Seus salmos expressam uma gama completa de emoções, louvor, gratidão, confiança, medo, raiva, ansiedade, depressão e tristeza. Que iniciativa você poderia tomar hoje ou esta semana para se abrir mais para Deus e para sua esposa?